Andei distante escondendo minha amada Tive os olhos, braços d'água todas as vezes sem sofrer Porém de volta aqui estou olhar de gita Vim falar de nossa vida e você tem que me ouvir De sua casa um dia fui mandado embora Saí pelo mundo afora e você ficou sorrindo Me ouça bem de sua vida, nada quero Vim pra condenar seus erros, por Deus não estou mentindo Você não teve o menor gesto de nobreza Apesar da incerteza de ninguém ao seu amor Não me convide a entrar em sua sala Pois tudo que você fala para mim não tem valor Muito obrigado pelo grande menosprezo Ao julgar-me indefeso, tive uma nova visão Vim me obrigado a lhe dizer tudo isso Para que você não morra, sem obter meu perdão Não quero ver nem ouvir a sua história Seu passado, sua glória, para mim não valem nada Nunca se esqueça que seu velho companheiro Não se vende por dinheiro, nem teme luta acerrada De sua mesa nunca vou pedir um prato Sou índio filho do mato, cabombrou do sangue forte Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Nunca mais farei meu nome E que Deus lhe dê mais sorte Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente Eu lhe aconselho que aprenda a ser mais gente